que começa agora e o baile é desse jeito e não tem hora pra paraliscar é só meu destino pingo e eu sei que vou chegar pra beijar minha mãe velha minha prenda e os meus piá vou botar e jogar truco na sombra de uma figueira com um distante da campanha não posso mais aguentar vou beber meus amigos tomar um trago lá na venda mandando a chão dar embora eu tô voltando pra ficar tô voltando pra ficar é aqui a minha terra é aqui a minha vida é aqui o meu lugar tô voltando pra ficar é aqui a minha terra é aqui a minha vida é aqui o meu lugar tomar um trago lá na cadeira aí é aqui o meu lugar vai, senhor, menino das coisas simples da vida um gaúço nunca esquece quando estou longe do campo esse meu peito padece hoje vamo pra querência minha terra abençoada Só tinha alegria e mudasse as minhas magas Quando chega na porteira e a família me avistar Querem tão gritar bem alto, eu tô voltando pra ficar Tô voltando pra ficar É aqui a minha terra, é aqui a minha vida, é aqui o meu lugar Tô voltando pra ficar É aqui a minha terra, é aqui a minha vida, é aqui o meu lugar Mais um sucesso, Tchê Garoto, Jair! Oh, saudade daqueles tempos, Cláudio Reis! É verdade, Coro Bré! Saudade de mais um bar, sucesso! Essa padrão está com os pés trocados na sangue! Vem o sol, chega o dia, vou pisando a relva, meu peito leva uma ansiedade E no meu pensamento Vão rolando imagens, lindas passagens da mocidade Vá, gostinha, lá na serra Minha mãe querida, fazendo doces pra misturar Vai na vizinhança só pra contar Que seu filho doce irá chegar E meu velho pai, do portão não sai E quantas novidades Quando enxergo a casa lá do estradão Vejo os dois correndo a cena na mão Não é bom voltar ao mesmo lugar Que um dia o sonho de todo moço Me fez deixar Andei, andei, sonhei, sonhei Me deu saudade Pra minha terra eu voltei Andei, andei Sonhei, sonhei Me deu saudade Pra minha terra eu voltei Vem o sol, chega o dia Vou pisando a relva, meu peito leva uma ansiedade E do meu pensamento Vão rolando imagens, lindas passagens da mocidade Para a casinha, lá na serra Minha mãe querida, fazendo doces pra me esperar Vai na vizinhança só pra contar Que seu filho hoje irá chegar E meu velho pai, do portão não sai E quantas novidades Quando enxergo a casa lá do estradão Vejo os dois correndo a cena na mão Não é bom voltar ao mesmo lugar Que um dia o sonho de todo moço Me fez deixar Andei, andei Sonhei, sonhei Sonhei, sonhei Me deu saudade Pra minha terra eu voltei Andei, andei Sonhei, sonhei Me deu saudade Pra minha terra eu voltei Oh, Fernandinho Gaia Fala, meu bonito Vamos lembrar aqueles pais lá da fronteira Te agarra, Gaiteiro Exato Chega Desse jeito Dança, Maria Dança 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 No meio pra uma bailanda Saia todo exito Pelo clarão da picada Noiteu é lua cheia Incendiando a madrugada Noiteu é lua cheia Incendiando a madrugada Já cada dia inteiro Não deixa parar Eu já tô na sala E quero dançar Cargo uma vareira Eu vou me espalhar E deixa a tristeza Calar O ronco da cordeira Se eu via lá de fora Fui entrando pra chola Arrastando as esporas Deitendo a mão numa prenda E fui riscando o salão Chinoca, flor e flor Conquistou meu coração Chinoca, flor e flor Conquistou meu coração Te agarra, Gaiteiro Não deixa parar Eu já tô na sala E quero dançar Cargo uma vareira Eu vou me espalhar E deixa a tristeza E deixa a tristeza Pra lá Sobe lá E o sete é garoto Jovem, Jovem Alô, Crisco e o Alisson O Sandrinho O Sandrinho pra trabalhar Sandrinho Tá meio preguiçoso Eu vou me espalhar Achou Eu vou me espalhar E o vale é verdade Vou me espalhar Sou venciado na cidade de Cegaldério E gosto de coisa boa Que a vida nem é pra dar Jogo de truco, domingueiro e carreirada Ginassazeiras, isso não pode faltar Numa bailando, num rodeio, um mijudinho Com a cervejada eu faço o meu destichar Com essas perdoeia que eu conheço, gente manha Em todas elas eu faço se apaixonar É assim que eu sou Não sou perfeito É assim que eu sou Elas me querem desse jeito É assim que eu sou Não sou perfeito É assim que eu sou Elas me querem desse jeito Com a furada e com o xixu da saladeira Não bota feio e nem assusta esse bagual Bravo de saia, bebedeiro e boemia Não largo o osso e por favor não leve a mal Sou bagaceiro e mais isso que sabonete Se marcou a hora eu nunca sou pontual Elas perguntam é parede de espadeira Porque me acho baita cara de pau É assim que eu sou Não sou perfeito É assim que eu sou Elas me querem desse jeito É assim que eu sou Não sou perfeito É assim que eu sou Elas me querem desse jeito É do meu jeito É do meu jeito É do meu jeito Um abraço pro meu amigo Luiz Alô Luiz Almeida Luiz Tavola Aqui me abraça Paco furado e com o xixu da saladeira Não bota feio e nem assusta esse bagual Não saia, bebedeiro e boemia Não largo o osso e por favor não leve a mal Sou bagaceiro e mais isso que sabonete Se marcou a hora eu nunca sou pontual Elas perguntam é parede de espadeira Porque me acho baita cara de pau É assim que eu sou Não sou perfeito É assim que eu sou Elas me querem desse jeito É assim que eu sou Não sou perfeito É assim que eu sou Elas me querem desse jeito Ajoelho e chora eu sou no G-Garô Agora tu vai ver Agora tu vai ver Mais um sucesso G-Garô Tava cansado de me fazer de bonzinho Te chamando de venzinho, de amor e de patroa Essa malvada me usava e me esnambava E judiava muito da minha pessoa Endureci, resolvi bancar no chão Aí ficou bem bom Agora é do meu jeito De hoje em diante sempre que eu te chamar Ajoelho e chora Ajoelho e chora Quanto mais eu passo laço Muito mais ela me adora Ajoelho e chora Ajoelho e chora Quanto mais eu passo laço Muito mais ela me adora Mas o efeito do remédio que eu dei Foi melhor do que eu pensei Ela faz o que eu quiser Milagro a roupa, lápis, prato que eu desfilo Ana nos brinca, não precisa mulher Faz que a funé Me abraça com carinho Me chama de docinho Que eu não sei me preocupar Eu tô achando que essa mulher danada Ficou mal acostumada E tá gostando de apanhar Ajoelho e chora Ajoelho e chora Quanto mais eu passo laço Muito mais ela me adora Ajoelho e chora Ajoelho e chora Quanto mais eu passo laço Muito mais ela me adora Mas o efeito do remédio que eu dei Foi melhor do que eu pensei Ela faz o que eu quiser E faz o que? Me lava a roupa, lava os pratos que eu desfilo Anda nos trigo, ela precisa mulher Faz que a funé Me abraça com carinho Me chama de docinho Que eu não sei me preocupar Eu tô achando que essa mulher danada Ficou mal acostumada E tá gostando Ajoelho e chora Ajoelho e chora Quanto mais eu passo laço Muito mais ela me adora Ajoelho e chora Ajoelho e chora Quanto mais eu passo laço Muito mais ela me adora Moçada Vamos mostrar como é que era aqueles baile velho lá da fronteira Um abraço Nossos amigos lá da fronteira do Rio Grande Com o padre velho Simbora e com o casal do Batista Chegou a minha fé E esse é o baile velho dos tropas Chegou a minha fé Simbora e com o casal do Batista E aí, um pouco de bom! 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 E aí... Um pouco de bom! Um pouco de bom! E aí... Um pouco de bom! E aí... Um pouco de bom! 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 O primeiro sucesso gravado pelo Tchê Garotos para os fãs que viram o Tchê Garotos nascer lá em 1995, lá em Porto Alegre. Lidas chegando aí desse jeito. O campeiro em sua lida é mestre, é doutor, trança dentes, faz laço, pois também é laçador. É taura na castração, bens e cobrer e ferida, a medicina campeira, ele aprendeu com a vida. Pá, balo, caçor e pito, são parceiros na jornada. Vandango, cachaça e sina, são paixões da pionada. Vandango, cachaça e sina, são paixões da pionada. Sem fronteira, sem limites, segue levando tropilha, guarda consigo a imponência. Do centauro, parropilha, dos corredores do trecho, para nós venda e boliço. Gosta muito de uma canha e adora o reboliço. Pá, balo, caçor e pito, são parceiros na jornada. Vandango, cachaça e sina, são paixões da pionada. Vandango, cachaça e sina, são paixões da pionada. Vamos, Saracoteano, vamos, Saracoteano. Vandango, cachaça e sina, são paixões da pionada. Vandango, cachaça e sina, são paixões da pionada. Dá só pra algum capricho pra poder dançar na lenteira sem parar. O que tu quer? O que eu quero é farrear. Com a China dançadeira eu me entrevero. Sou o primeiro da sala e eu espero. Nesse surubu campeiro, quem não põe é o leiteiro. E com essa prende eu me acolhiero. Nesse surubu campeiro, quem não põe é o leiteiro. E com essa prende eu me acolhiero. Mas que surubu campeiro, quem não põe é o leiteiro. Segura aí, Nego Ney, Matheus, Basto, Jair. Mas que surubu campeiro, quem não põe, 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 quem não põe. Mas que surubu campeiro, quem não põe, quem não põe, quem não põe é o leiteiro. Que surubu campeiro, quem não põe, 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 quem não põe. Mas que surubu campeiro, quem não põe, 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 quem não põe. Música Ardindo rumo à fronteira, sente o perfume da flor Aperta mais a saudade e aumenta a minha dor Cala vem curtando estrada e o céu muda de cor Só meu santo me protege, a pera, chuva e calor Eu vou, eu vou, chego nessa madrugada Eu vou, eu vou, pra rever a minha amada Eu vou, eu vou, chego nessa madrugada Eu vou, eu vou, pra rever a minha amada De longe mesmo é um lance, coração chega primeiro Pus no beijo da chegada, eu pensei o tempo inteiro Saudade dentro do peito, queima mais do que braseiro Só os carinhos da prenda, acalmou esse campeão Eu vou, eu vou, chego nessa madrugada Eu vou, eu vou, pra rever a minha amada Eu vou, eu vou, eu vou, chego nessa madrugada Eu vou, eu vou, pra rever a minha amada E o relógio da madrugada Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou O relógio da matriz lá do meu fairo As bataladas estão me deixando louco Eu me recordo de uma triste despedida Neste momento estou morrendo Chora agora Oh, relógio Por que não para pelo menos um instante Não dá sossego ao meu pobre coração Que está morrendo por alguém que está distante Oh, relógio Por que não para pelo menos um instante Não dá sossego ao meu pobre coração Está morrendo por alguém que está distante Alô, Giovanni Alô, Giovanni Abraço, menino Júnior e Giovanni Todos os dias quando chega de tardinha E o relógio bate às 18 horas Meu coração reacompanha as batidas Desde o momento em que meu bem foi embora Oh, relógio Oh, relógio Por que não para pelo menos um instante Coração Está morrendo por alguém que está distante Eu partiro gostar de quem ama outro Meu sofrimento um dia vai ter um fim A esperança é a última que corre Talvez um dia ela volte para mim Oh, relógio Por que não para pelo menos um instante Não dá sossego ao meu pobre coração Está morrendo por alguém que está distante Oh, relógio Por que não para pelo menos um instante Não dá sossego ao meu pobre coração Está morrendo por alguém que está distante Começar com o coração tapérico clássico, assim, ó Mais de 30 mil pessoas já, Luiz Cláudio Mais de 30 mil pessoas curtindo a gente Essa milunga que eu fiz é só pra ela A minha bela que partiu junto com o vento Do mesmo dia que se foi a primavera Ficou apenas solidão e sofrimento Por que será que ela não quis meu coração Desta canção eu vou falar da minha espera Ela se foi sem me dizer qual a razão E só deixou este coração tapérico Se acaso ouvirem esta canção Volta pro rancho Minha paixão Te acaso ouvirem esta canção Vem faz feliz Esse peão Meu coração no fim do dia Em minha volta Corre e se solta E chega antes na cancela Quem sabe é ela Resolveu voltar pra casa E já esteja me esperando na janela Lá da coxilha Vejo que ela ainda não veio Então apanha em meu olhar Fica perdido Esta saudade Quando bate é feito nuvem Cobre o sol Tira o seu brilho colorido Se acaso ouvirem esta canção Volta pro rancho Volta pro rancho Minha paixão Minha paixão Te acaso ouvirem esta canção Vem faz feliz Vem faz feliz Esse peão Outra clássica do Tchê Garotes Amor de infância chegando a esse Cante, dança e se afaixone Continua a dança Segura a paixão Por ti Cruza o rio do inferno Escala a serra E a sura seu amor eterno Logo vão se realizar Distância Será vencida És tudo És minha vida Não dá mais pra esperar Eu sei que vou partir pra te buscar Amor de infância não pode acabar Nesse outro lugar Ainda me sinto uma criança E criança de surdo que sente de verdade Eu tô morrendo de saudade Eu tô morrendo de saudade Não deixo a hora de voltar A motivância não pode acabar Nesse outro lugar Ainda me sinto uma criança E criança de surdo que sente de verdade Eu tô morrendo de saudade Não deixo a hora de voltar Distância Será vencida Será vencida És tudo És minha vida Não dá mais pra esperar Vou partir pra te buscar O amor de infância não pode acabar Nesse outro lugar Ainda me sinto uma criança Criança de surdo que sente de verdade Eu tô morrendo de saudade Criança de surdo que sente de verdade Criança de surdo que sente de verdade A motivância não pode acabar Nesse outro lugar Ainda me sinto uma criança E criança de surdo que sente de verdade Eu tô morrendo de saudade, não deixo a hora de voltar E a nossa pegada chegou na festa, Cobal! Abra essa cordona com a moçada que é folia, Vamos inchando essas mocinhas dançadeiras Eu me apaixono pelas flores e morenas, Num bar que puxando e mexendo na vaneira Abra essa sala de um bainado de alegria, Num bate-pé na roda, saia, resta-pé Fico parado no molejo das gurias, É bonito esse trote das mulher Puxa o balanço que eu canso essa mimosa, Muita dança e pouca plaza, Não tem como essa piada Sou tudo louca pra dançar nossa pegada Puxa o balanço que eu canso essa mimosa, Muita dança e pouca plaza, Não tem como essa piada Sou tudo louca pra dançar nossa pegada A moçada que eu canso essa mimosa, Muita dança e pouca plaza, Não tem como essa piada E já vou pra dançar, E já vou pra dançar, E já vou pra dançar E todo mundo movimenta E vão-se embora com saudade do fandango Já esperando que chegue a sexta-feira Qual seria essa semana dançando? Puxa o balanço que eu canso, sou mimosa Muita dança e pouca prosa, não tem como essa piada Sou tudo louco pra dançar nossa pegada Puxa o balanço que eu canso, sou mimosa Muita dança e pouca prosa, não tem como essa piada Sou tudo louco pra dançar nossa pegada E naquele tempo, Sandro, Luiz Cláudio, Sagui, Fernandinho, Léo Naquele tempo ficava só a gaita véia roncando e só aquela luz do candeeiro, companheiro Enquanto o pessoal trazia os pastéis, era assim ó Então antigamente era desse jeito Só na gaita do Marquinhos E com esse toque de gaita, Sandrinho, a gente lembra de quem, companheiro? De quem? Aquelas festas, velho, botadas, companheiro Só lá pros lados das Porto Alegre, pros lados dos Farrapos Quantas vezes fizemos festa maravilhosa naqueles cantos Mas também na Santa Catarina Festas inesquecíveis No Paraná, no Mato Grosso No estado de São Paulo A coordena sempre roncava desse jeito Mato Grosso do Sul, Goiás, Rondônia Espírito Santo Até lá pros lados dos Estados Unidos Lá de Minas Gerais Espírito Santo, aquele abraço também Paraguai Uruguai Valentina Aí chegava aquela guitarrinha só fazendo aquele cavaquinho, Sandrinho Que o saudoso tio João te ensinou assim, compa E essa vai pros jovens, Lucas, Adriana, todo mundo de Montenegro aí Aí, seu avilino Aí, seu avilino Chega aí, meu Amor, vai, 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 vai Aquele tempo era de perder a ponta dos dedos Oito ano de Maio Oito ano de Maio Oito ano de Maio É, caconeiro dos coxilhas E meu Bertuzzi Vamos, nós fazemos los Bertuzzi Precursores de Máselos que acabamos Coisa linda demais Quando eu saia, caralho Tava no meu bar Vamos ver Aí essa hora Naquele tempo a gente tinha que tocar bem baixinho Pra as crianças Que estavam dormindo Essa hora não acordar, companheira Era bem baixinho Naquela época as crianças podiam ir no baile Hoje nem a gente pode O brabo é levantar depois Agora se a gente baixar muito Não levanta mais Não levanta aqui, chamar um guincho pra levantar Não julgaria E aí o estouro da boiada Chegava quando vinha o barulho Chegaram os fã acordavam Chegava quando vinha o barulho Chegava 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 E foi na unha de um, no lado do sol Cristiano Cuba E ela em cima, Cicuba No seu coração Eu quero sombra e água fresca E não importa o que aconteça Se tem alguém no meu caminho Do seu coração Quero ser dono da metade E sem dar papo pra saudade Censa de viver sozinho Você tem um jeito De quem duvida dos meus sentimentos Não sabe nada dos meus pensamentos E nem o que se passa aqui dentro de mim Se telefonam Você liga e me ignora Se mando flores Você joga fora Que faz bem me machucar Assim Sou corra de papel Mas cunho de um bilhete que ninguém quis ler Sou bom pra todo mundo Menos pra você Deixou-me convencer Que não valeu nada Estrela sem o céu Rassou na areia Que o vento levou A luz daquele peste Que se apagou Tanto iluminar você Na minha estrada E você tem um jeito De quem duvida dos meus sentimentos Não sabe nada dos meus pensamentos E nem o que se passa aqui dentro de mim Se telefonam Se telefonam Você liga e me ignora Se mando flores Você joga fora E faz bem me machucar Assim Sou corra de papel Mas cunho de um bilhete que ninguém quis ler Sou bom pra todo mundo Menos pra você Deixou-me convencer Que não valeu nada Estrela sem o céu Rassou na areia Que o vento levou A luz daquele peste Que se apagou Pra não iluminar Você na minha estrada Sou corra de papel Mas cunho de um bilhete Que ninguém quis ler Sou bom pra todo mundo Menos pra você Deixou-me convencer Que não valeu nada Estrela sem o céu Rassou na areia Que o vento levou A luz daquele peste Que se apagou Pra não iluminar Você na minha estrada Sou corra de papel Mas cunho de um bilhete Que ninguém quis ler Sou bom pra todo mundo Menos pra você Estou me convencer Que não valeu nada Estrela sem o céu Rassou na areia Que o vento levou A luz daquele peste Que se apagou Pra não iluminar Você na minha estrada Vamos levar na vida Que o velho mandou E no mundo para ser assim Trabalhando de noite Eu trago essa vida De tomar e marcar De cuidar e nem falar Com o gado O chapéu de abalar Que eu uso Contra a chuva e o sol Que o velho mandou Eu tô seguindo o caminho Que ele traçou E me mostrou Eu tô levando a vida Que o velho mandou Eu tô seguindo o caminho Que ele traçou E me mostrou Segura aí Segura aí Eu tô levando a vida Que o velho mandou Eu tô seguindo o céu Eu tô seguindo o caminho Que ele traçou E me mostrou Eu tô levando a vida Que o velho mandou Eu tô seguindo o céu Eu tô seguindo o céu Eu tô seguindo o caminho Que ele traçou E me mostrou Segura aí Segura o céu E o som do povo Ao som do céu Garou O céu É Do inimigo Segura o céu Tá chegando o som do povo Todo mundo quer dançar Tem garotos vai tocar Tá chegando o som do povo Todo mundo quer dançar Tem garotos vai tocar Joga a mão pra cima Bate palma Dá uma bota requebrando Essa moda vai pegar Joga a mão pra cima Bate palma Dá uma bota requebrando Essa moda vai pegar Gaiteiro puxa o pole Dessa gaita Que hoje eu tô pegando O povo só quer balançar Não quero nem ninguém De cara feia Eu só quero alegria Hoje o bicho vai pegar Segunda, terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Todo mundo esperando pra dançar Na sexta-feira Sábado e domingo Nosso povo tá na festa Tem garotos vai tocar Quero ver tu rebolar 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 Quero ver tu rebolar 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 Quero ver tu rebolar 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 Quero ver tu rebolar E quero ver tu rebolar Tá chegando o som do povo, todo mundo quer dançar Tem garotos, vai tocar Tá chegando o som do povo, todo mundo quer dançar Tem garotos, vai tocar Tá chegando o som do povo, todo mundo quer dançar Tem garotos, vai tocar Tá chegando o som do povo, todo mundo quer dançar Tem garotos, vai tocar Joga a mão pra cima, bate palma, dá uma volta Requebrando, essa moda vai pegar Joga a mão pra cima, bate palma, dá uma volta Requebrando, essa moda vai pegar Eu quero puxar o pole dessa gaita Que hoje eu tô pegando fogo, eu só quero balançar Não quero ver ninguém de cara feia Eu só quero alegria, hoje o bicho vai ficar Segunda, terça-feira, guarda-feira Quinta-feira, todo mundo esperando pra dançar Na sexta-feira, sábado e domingo Nosso povo tá na festa, tem garotos, vai tocar Quero ver tu rebolar Rebolar, rebolar, quero ver tu rebolar Tá chegando o som do povo, todo mundo quer dançar Que garotos, vai tocar Tá chegando o som do povo, todo mundo quer dançar Que garotos, vai tocar Che garotos, vai tocar Rebolar, é Cachorro perigo, safado, carinhoso Tô sempre pra trás, sem um rabo de saia Também adoro cair na gandaia Eu sou assim, eu sou assim Conquistador, amante, apaixonado Quero sempre uma mulher do meu lado Só pra mim, só pra mim Eu só não sou de ninguém Sou como um passarinho Livre eu vivo voando De ninho em ninho Cachorro perigo, safado, carinhoso Tudo vai te dar amor Louco pra fazer amor Cachorro perigo, safado, carinhoso Tudo vai te dar amor Louco pra fazer amor Tô sempre pra trás, sem um rabo de saia Também adoro cair na gandaia Também adoro cair na gandaia Eu sou assim, eu sou assim Conquistador, amante, apaixonado Quero sempre uma mulher do meu lado Só pra mim, só pra mim Eu só não sou de ninguém Sou como um passarinho Livre eu vivo voando De ninho em ninho Cachorro perigo, safado, carinhoso Tudo vai te dar amor Louco pra fazer amor Cachorro perigo, safado, carinhoso Tudo vai te dar amor Tudo vai te dar amor Cachorro perigo, safado, carinhoso Tudo vai te dar amor Tudo vai te dar amor Cachorro perigoso, sapaterioso Eu vou te dar amor, tudo pra fazer amor Vamos mandar um da tropa véia, sou da Lidia e sou da Vieira Levanta e cedo o trono pra pegar a estrada Com a sorte pendurada na garota do almoção Vou parar de rédeas em busca de outra empreitada Pois tenho uma parada, não mudo de direção Pois trago a sina de canteiro e pego distância Não me assusta com a distância, vou cumprir minha missão Foi festecido e quando lido, não me miço Vou se deixar no bicho pra pisar e ganar Eu sou campeiro, eu sou da Lidia e sou da Vida Eu nunca falo, tá na hora da partida Eu sou campeiro, eu sou da Lidia e sou da Vida Eu nunca falo, tá na hora da partida Cheguei na instância e pra já levantou fumaça Pra mostrar que sou da Lidia e sou da Lidia e sou da Lidia Pra pisar e pra pisar e pra pisar Eu sou campeiro, eu sou da Lidia e sou da Vida Eu nunca falo, tá na hora da partida Eu sou campeiro, eu sou da Lidia e sou da Vida Eu nunca falo, tá na hora da partida E o tio Laerte no bailão chegou com a barra Aí chega o meio, segura, segou Segura Gustavo Maia Vai escolher o Floriane De jogar Eita, Caxias, velho Um abraço ao tio Laerte Alô, Caxias do Sul Eita, Caxias do Sul Eita, Caxias do Sul E no gaitar-se o balanço do Tia Garoto Estilete Fica louco, vamos lá pro Vaneirão Tia Garoto Estilete Chegando mais um som pros dançadores de Tia Mamé Vamos lembrar daquele grande sucesso do Mãe Campeira Teus brancos cabelos que o tempo cobriu Com a prata parida de agora teus filhos Saudades do velho que cedo partiu Ficasse sozinha, seguisse teu trilho Cepines friados, trabalhos dobrados Te fazem cansada, o amor não cansou Seguido te vejo com olhos molhados Olhando esse homem que um dia embalou Descansa mãe velha, descenda ao meu lado Que o mar te está quente, o teu coração São braças ardentes, fiquemos calados Desfruta essa paz, seguro em tuas mãos Eu cresci e me esqueço de tudo falar É porque a vida me fez já tão quieto Mas quando no berço enxergo meus piás Aquecem meu peito teus grandes afetos E esse teu filho, que em teu seio cresceu Conhece o amor, o mundo e a rua E já se fez pai, sabendo amar os teus E agora adormece em teu colo Descansa mãe velha, descansa mãe velha Descansa mãe velha, descenda ao meu lado Que o mar te está quente, o teu coração São braças ardentes, fiquemos calados Desfruta essa paz, seguro em tuas mãos Descansa mãe velha, descenda ao meu lado Que o mar te está quente, o teu coração São braças ardentes, fiquemos calados Descansa mãe velha, descansa mãe velha, descansa mãe velha Eu saí de casa em busca do sonho de ter o mundo Abre mão de tudo, pais e amigos E um grande amor Ainda lembro o dia na despedida Quando ela disse Procure sua sorte e um dia volte pra me levar Lembra aquelas cartas que eu escrevia e que eu dizia Ter encontrado aquela sorte que vim buscar Era só mentira, eu tinha vergonha Deu demitir que eu tracacei Acho que de novo a minha vida eu vou mudar Eu estou pensando em voltar atrás Pois nessa cidade já não dá mais Vou mudar meus planos Pois os que eu fiz não deram em nada Quando a gente sonha quer conquistar Mas sei que é difícil realizar Vou mudar meus planos Vou mudar as coisas E quebrar a estrada A vida é um jogo Que se vê em verde Mas quem não arrisca não tem direito de julgar A vida é um jogo Onde vale tudo Vou sair do mundo e tentar a sorte em outro lugar Eu saí de casa em busca do sonho de ter um mundo Abre mão de tudo Abre mão de tudo, pais e amigos E um grande amor Ainda lembro o dia na despedida Quando ela disse Procure sua sorte e um dia volte pra me levar Lembra aquelas cartas que eu escrevia e que eu dizia Ter encontrado aquela sorte que vim buscar Era só mentira Era só mentira Eu tinha vergonha de admitir que eu fracassei Acho que de novo a minha vida eu vou mudar Eu estou pensando em voltar atrás Pois nessa cidade já não dá mais Vou mudar meus planos Pois os que eu fiz não deram em nada Quando a gente sonha quer conquistar Mas fica difícil realizar Vou largar de tudo Juntar as coisas E pegar a estrada A vida é um jogo Que se ganha e perde Mas quem não arrisca Não tem direito de julgar A vida é um jogo Onde vale tudo Vou sair do mundo e tentar a sorte em outro lugar Essa música é linda demais Na voz do Fernandinho El Amor Essa vai pra Miganana Pro Juninho E pro Mano lá de Maringá Do grande Jamison O amor é a mágia que prende Domini seduce Um coração E quando lastima O alma siente Mas assim a gente Não sabe andar Mas sim mesmo Uno não sabe quando acertou E o coração disse que chegou A hora então de enamorarse E que é então um coração A golpear mais forte Assim dizendo Tuviste suerte Pois encontraste a tua amor O amor O amor É um mirar É um mirar É um mirar Ao chegar Ao chegar Ao chegar E não se pode Havir jamás De suas cadenas É insensível a nossas venas Que le congüeve Nuestro amor É um amor É um amor É um amor É coisa muito louca que abraça forte como a morte ao chegar Se queda o homem com ansiedade e muito deslumbrado Até parece haver encontrado a melhor coisa que há no mundo E o amor como o bebe é assim bonito Ele é o mais forte e profundo O amor É verdade Nos lastima Sin piedade E não se pode huir jamais de suas cadenas É insensível a nossas penas E o amor como o bebe é nosso valor E não se pode huir jamais de suas cadenas É insensível a nossas penas E o amor como o bebe é nosso valor É insensível a nossa penas É insensível a nossa penas Desse jeito Eu botei fogo debaixo dessa panela e eu tô grudado nela e dela não vou mais largar Botei de tudo que pude pra dentro dela e grossei o calor dela e de ferver não vai parar Eu quero ver o resultado da mistura juntei coisa pura e caprichei no tempero A comidinha já me deixou ensinado e eu tô encantado Quero pôr meu tempo inteiro Pega na colher e vai mexendo o panelão E vai mexendo o panelão E vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo o panelão Eita, essa vai pra Duda, também vai pra Lice Vamos lá Aê meu amigo Ribeiro, Roberta, da Cicla Ribeiro Coração, meus amigos de nós Pega na colher e vai mexendo o panelão Vai mexendo o panelão, vai mexendo o panelão Pega na colher e vai mexendo o panelão Vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo o panelão Eu botei fogo debaixo dessa panela E eu tô grudado nela e nela não vou mais largar Botei de tudo que ponte pra dentro dela E grossei o caldo dela e de ferver não vai parar Eu quero ver o resultado da mistura Juntei coisa pura e capuchei no tempero A comidinha já me deixou ciado, eu tô encantado Quero comer o tempo inteiro Pega na colher e vai mexendo o panelão Vai mexendo o panelão, vai mexendo o panelão Pega na colher e vai mexendo o panelão E vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo o panelão Eita, coisa boa, rapaz Eu gosto aquelas panelas de barro E eu também tô com saudade do Jacques do Pandeiro, Guba Tô com saudade do Jacques do Pandeiro Tô de saudade que é coisa de brasileiro Tô de saudade do Jacques Stupandeiro Tô de saudade que é coisa de brasileiro Quando eu era criança eu me perdi na alavança E na quebrada dessa dança eu só queria ver Quem não balançava passa Quando eu era criança eu me perdi na alavança Na quebrada dessa dança eu só queria ver Quem não balançava passa Tô de saudade do Jacques Stupandeiro Tô de saudade que é coisa de brasileiro Tô de saudade do Jacques Stupandeiro Ele dizia vem cá moreninha gostosa Dá um beijo, dá um beijo nesse negro sopredor Faz graça pra ele, deixa o negra emocionado Cafoneia, vem viver um grande amor Vem cá moreninha gostosa Dá um beijo, dá um beijo nesse negro sopredor Faz graça pra ele, deixa o negra emocionado Cafoneia, vem viver um grande amor Tô com saudade do Jacques Supraneo Tô com saudade que é coisa de brasileiro Tô com saudade do Jacques Supraneo Dá-me saudade que é coisa de você E o pau de macarrão chegou na festa E o pau de macarrão é a marcha A marcha Pega o pau de macarrão e amassa Pega o pau de macarrão e amassa Amassa, 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 amassa Pega o pau de macarrão e amassa E amassa, 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 amassa Vem cá menina, deixa de dentro de manhã Vai correndo na cozinha e pega o pau de macarrão E traz o sal, a farinha e o fermento Que eu não vou ler, e aí já vou metendo a mão Nesse balanço do muá, mas eu tô amassando a massa Que o molho tá no ponto lá em cima do fogão Se tu não sabe como é esse bichar a massa Vem comigo que eu te ensino a preparar a revista Pega o pau de macarrão e amassa Amassa, 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 amassa Pega o pau de macarrão e amassa Amassa, 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 amassa E hoje a cobra vai fumar com mar 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 Vou querer o teu chamego Vem cá, vem cá, vem cá Eu vou te pegar no colo Hoje a cobra vai fumar Eu vou te pegar no colo Hoje a cobra vai fumar Uma noite de amor Coisa pouca pra nós dois O que importa tá contigo Deixa o resto pra depois Vem aqui ficar comigo Hoje essa casa cai Passa a chave e trampa tudo Aqui de dentro tu não sai Me agarra, me beija, me assanha Mexe, mexe comigo Vem cá, deixa de manha Me agarra, me beija, me assanha Mexe, mexe comigo Vem cá, deixa de manha Deixa de manha E o nosso balanço chegou lá E o nosso balanço chegou lá E o nosso balanço chegou lá De de cordonar Desta maneira Faça o sucesso na fronteira E nesse trânsito com o passato e demarcado Não fica ninguém sentado Mexe até com as cozinheiras Incha a sala ou o pó levanta No balanço das cadeiras Faz que esse fone gaiteiro E mostra o nosso balanço Nem que o gatão vem abaixo É hoje que eu me desmaixo Faz que esse fone gaiteiro E mostra o nosso balanço Vamos moçada Que o dia é de festançar Vamos moçada Que a gaita não vai parar Neste balanço Que se dança a noite inteira Não dá tempo pra canseira Chama um pouco pra dançar O sol vem pintando a noite Logo o dia vai chegar Faz que esse fone gaiteiro E mostra o nosso balanço Nem que o galpão vem abaixo É hoje que eu me desmaixo Faz que esse fone gaiteiro E mostra o nosso balanço Festa que se preze Tem que ter o gaiteiro daqueles Daqueles que olha pra gaita Que a gaita olha pra ele E os dois juntos Tomam conta na festa solita assim Vamos aqui, vamos, vamos, que vai, meu menino Barquinhos Barquinhos E atenderam? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?